Então, tudo bem? E se não estiver bem, que Deus abençoe que fica. Quanto ao acordeon, vocês sabiam que a escala mais usada aqui no baixo, nós fazemos da seguinte forma. Por exemplo, vamos pegar aqui a de Dó maior. O que acontece? Geralmente, os acordeons 120 baixos possuem o Dó central aqui marcado, o Mi maior aqui marcado e cá embaixo nós teremos o Lá bemol maior marcado. Então, o que acontece? Acredito que os instrumentos aí de 80, os de 48, enfim, esses com outra quantidade aqui de baixos, terá também pelo menos a cabeça chata aqui do Dó. Alguma coisa você acha ele aí. Então, geralmente, para aqueles que Deus tem abençoado, que às vezes não está com alguma limitação aqui, porque se tiver a limitação, precisará fazer uma adaptação. Dá para tocar também. Mesmo se for o caso de na tua guerra, nas tuas dificuldades, se você tiver só um dedo aqui, você consegue sim também, entendeu? Porque cada um de nós devemos seguir com o que temos, da forma que somos, enfim, assim é a vida. Mas na questão aí do padrão usual, o que acontece? Você... Ah, tá. E um outro detalhe. As pessoas também, às vezes, que é criança ou tem uma mão menor, entendeu? Precisa fazer essas adaptações. Nós estamos aqui falando do caso usual, né? Do caso aí mais prático aí, do que tem sido, entendeu? Então, o que que acontece? Você achou o Dó, você coloca esse dedo, ó. Esse dedo em cima dele. Porque depois você coloca em cima dele, você vai posicionar os outros. Entendeu? Ó, você colocou esse dedo em cima do Dó aqui, ó. Ou seja, do lado do fólico tem essa primeira fileira, se for olhar em pé, primeira fileira. Olhando em pé, temos a segunda fileira. Aí nessa segunda fileira, você põe esse dedo aqui no Dó. Logo acima dele, bem rente mesmo, você coloca esse outro dedo. Não vai apertar nada aí, não. Pelo amor de Deus. Só coloca o dedo aí. E aí, depois que você colocou o dedo aqui, que é o Sol, você coloca esse outro dedo, que é o Ré. E aí, aquele mendim, e o dedo mendim. O dedo mendim, você põe debaixo do Dó. Entendeu? Nem para frente, nem para trás. É de baixo, querido. Então, concorde comigo? Aqui você já tem quatro notas da escala. E aquela história, a escala é sete notas. Porque a oitava repete a primeira. Então, se é sete notas, você já tem acesso a quatro notas. Quais seriam? O Dó, o Sol, o Ré e o Fá. Então, o Lá e o Si e o Mi estarão à frente. Então, o que acontece? Você já está aqui. Ó, Dó. Ré. Viram que eu não mudei nada nos dedos? Dó, Dó, Ré, Dó, Ré. Sei, Dó, Ré. Entendeu? Dó, Ré. Então, o que acontece? Eu voltarei no dedo do Dó. Ó, Dó, Ré. Aí, eu voltarei no dedo do Dó. Mas não é para apertar o Dó. Eu estou empurrada nele aqui para frente. Dó, Ré. Aí, eu voltarei no dedo do Dó. Mas não vou apertar o Dó de novo. Eu empurro ele para frente. Mi. Ó, Dó, Ré. Empurrei o dedo do Dó para frente. Mi. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aí, ó. O que aconteceu? Dó. Ré. Olha o dedo do Dó aqui, ó. Vem para frente, ó. Vem para frente, ó. Entendeu? E aí, vocês lembram que eu falei que o Fá era aquele dedinho? Ele continuou lá. Ele continuou lá. Ele está debaixo do dedo que está apertando o Mi, mas ele continuou lá, ó. Por quê? Nós está aqui. Dó. Ó. Dó. Ré. Ó o meu dedinho lá. Continuou lá. Ele continuou lá. Entendeu? Né? Anota lá. Ele continuou no lugar que ele estava aqui, ó. Dó. Ré. Mi. Fá. Quando eu apertei o Fá, eu voltei para aquele desenho das quatro apertadas, você dá? Ó. Dó. Ré. Mi. Fá. O que eu falei que o Sol estava logo acima do Dó? Olha lá. Está vendo? Olha. Muito bem. Sol. E vamos fazer aquela mesma lógica que fizemos aqui do Dó, Ré, Mi. É o Fá, Sol, Lá. Só que faremos com outros dedos. Ou seja, nós fizemos Dó, Ré. Empurramos esse dedo aqui para pegar o Mi, né? Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Aí vamos fazer essa brincadeira só com esses dedos aqui a partir do Fá. Fá, Sol, Lá, Sol. Está vendo? Fá, Sol. Pega o dedinho. Pega o Medinho. Pega o Medinho e empurra para frente. Dó, Ré. Quer dizer, Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, né? Agora vamos fazer aqui. Fá. Sol. Lá. Lá, Sol. Lá, Sol. Lá. Fá, Sol, Lá, Fá, Sol. Entendeu? Dó, Ré. Ó. Dó. Lá. Sol. Lá. Os dedos sempre juntam aqui. Fá, Sol, Lá. Fá, Sol, Lá. E agora? E agora? O que faremos? Só pegar o Si. Que está logo acima do Dó. Pega o Si com esse dedo aqui, ó. Esse dedão aí. Pega o Si com ele. Porque eu estou aqui, ó. Fá. Sol. Lá. Eu não preciso abrir dedo e nem fechar dedo. É só manter, ó. Fá, Sol. Lá. Fui para frente. Lá. Aí eu vou apertar ele aqui, ó. Lá. Lá, Si. Lá, Si. E se vocês observarem, bem debaixo do Si, está o Dó. Ó. E o Dó a gente pega com o quarto dedo, tá vendo? Então, quarto dedo. Aqui, ó. Lá, Si. Dó. Lá, Si. Dó. Lá, Si. Lá. Com o dedinho. Si. Com esse dedo aqui, ó. Que a gente chama dedo três. E Dó. Com o dedo quatro. Então, a escala ficarou. A escala ficarou. A escala ficou. E o negócio é assim mesmo. Sem edição e sem preparação. Eu sei que é um desleixo da minha parte. Porque vocês merecem sempre mais. Só que... Enfim, né? Eu não tenho muitas manhas de mexer. Porém, vai ficar deschido. Então, se embora aqui. Dó. Com o quarto dedo. Ré. Com o dedo dois. Mi. Com o dedo... E agora? Mi com o dedo quatro. Fá. Com o dedo cinco. Sol. Com o dedo três. Lá. Com o dedo cinco. E Si. Com o dedo três. E Dó. Com o dedo quatro. Entendeu? Dedo quatro. Dedo três. Dedo quatro. Dedo cinco. Dedo três. Dedo cinco. Dedo três. Dedo quatro. Ó. Tá vendo? O que dá. Não estudar todo dia. É isso. Erra. E outra coisa. Eu sou canhoto. Eu sou canhoto. Então, assim. Não sei se isso é bom. Não sei se isso é ruim. Sobre a questão aqui de executar, né? Porque eu já vi sanfona canhota. Ou seja, desse lado aqui é teclado. Desse lado aqui é o baixo. Porém, eu estou tentando lidar com essa aqui. Até porque, em se tratando de custos, né? Eu acredito que elas são bem caras. Então, é isso aqui. Eu tenho que praticar. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e praticar também, porque eu não pratico. Enfim. Mas é isso aqui. O certo é todo dia praticar uma escala. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço, que eu não estudo. Mas brincando, gente. Tem que estudar, né? E isso serve para todas as escalas maiores. Todas as escalas maiores. Você sabia que o Dó é o divisor de águas? O Dó é o divisor de águas. Para cima não eleva, Meiton? O que é isso que você está falando, Thay? Não é Meiton. Para cima é o sustenido. Mas eleva Meiton. É mesmo. É. Aí o que acontece? Para cima é sustenido. É que eu quero falar outra ideia. Sustenido é Meiton, né? Que eleva a nota. Mas eu quero que você tenha uma outra ideia. Tudo bem. Para cima é sustenido. E para baixo é bemol. Para cima eleva Meiton. Para baixo. Diminui Meiton. Então para baixo é bemol. Para cima é sustenido. Então o que acontece? Aqui nós temos uma ideia de cinco. O pessoal fala círculo das quintas. Qualquer nome que você quiser usar. Mas use a ideia de cinco notas. Porque se você está em Dó. Qual é a ordem das notas? Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Então se eu estou em Dó. Contei cinco com o Dó. Eu vou achar o Sol. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Então aqui é o tom de Sol maior. Que é Sol maior. Sol maior. Aí você conta cinco. Você achará Ré maior. Você contará cinco a partir do Ré. Claro. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Você achará o Lá. Você conta cinco. Com o Lá você achará o Mi. Lá. Lá. Dó. Ré. Mi. Você contará cinco com o Mi. Você achará o quê? O Si maior. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Você achará o Fá sustenido maior. Depois aqui do Si. E assim por diante. Aqui para a base do meio jeito. Nós estamos no Dó. Vamos voltar. Vamos voltar. Voltar. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Então aqui. Coladinha aqui debaixo do Dó. Fá. Vamos voltar. Vamos voltar. Fá. Mi. Ré. Dó. Si. Fá. Mi. Ré. Dó. Si. Si bemol aqui. Si bemol. E se você voltar. Você vai achar o Mi bemol. Se você pegar o Mi bemol e voltar. Você achará o Lá bemol. Claro. Todos os maiores. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Mi. Entendeu? Mi. Ré. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Ré. Mi. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. Você então. Aqui achará um Lá. E assim por diante. Se você voltar. Se você voltar. Você achará o quê? Ou seja. Lá. Aí. Gente. A questão é essa. Você volta. Aqui para baixo do Dó. Você achará todas de bemóis. E você sobe. Né? Ou seja. Aqui volta cinco. Achará os bemóis. E aqui a partir do Dó. Você sobe cinco. Achará os. Tons de sustentação. Por isso que às vezes. Eu já vi caso. Uma melodia está em Lá. Bemol maior. Aqui embaixo. Lá. Bemol maior. Né? Às vezes para a pessoa tocar. Para acompanhar. Às vezes vem doer o braço. Porque pega peso demais. Toca aqui embaixo. Então. Não é que ele vem tocar. Em. Sol sustenido. Tudo bem. Se na partitura está escrito. Lá. Bemol maior. Não é sol sustenido. É Lá. Bemol maior. Mas aqui em cima. Entendeu? Relaxa. Começou. Entendeu? Mas é Lá. Bemol maior. Enfim. Por hoje é só.